Camila Gazzali Eu achei graça e ofereci Uma caraça de bombaça igual a mim Cadê Camila? Cadê Camila? Cadê Camila? Cadê Camila? Será sem crenagem? Cadê Camila? Foi uma viragem na paisagem da favela Casal e a quimera e poder a não voltar Já é primavera, ele é austera, não vai voltar Cadê Camila? Cadê Camila? Eu não sei Eu não sei Eu não sei De que ter sido É feita a minha cara Eu não sabia Eu não sabia Não sabia Fazer girar a vida Mas como era o nome dela E depois de tanto Era o que importa o mundo O que importa o mundo A esta hora do anoitecer Em São Luís do Maranhão A mesa de jantar Era nem Mária Nem Gabriela Nem Teresa Nem Maria Seu nome Era Perdeu-se na carne Perdeu-se na carne Perdeu-se na carne Quanta coisa se perde Mas tá no mundo De chama aurora De chama água De sumendo Que mola e ouro Mas não chama as aparições Como se perdeu O que eles falavam ali Masticando Misturando feijão Com farinha E náculos De carne assada Mudou de cara e cabelo Mudou de olhos e risos Mudou de casa e de tempo Mas está comigo Está 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 Perdido comigo Está Perdido comigo Teu nome Puro Vamos lá Vamos lá Obrigado.